Pode falar. A família. Então, se você não a revisa, então, esse tem lá também. Tá, mas a janela é o papai ou o que não? Tem um quadrúcio, tem um papai e mamãe. É mais tranquilo. Porque esse é mais simples. Pode usar todo dia, esse? Pode. Pode. Faz menos do que tá com dor. Com dor não pode, só quando tá de boa. Com piolho também não. Porque esse que é o piolho. Ela gosta daqui. Fala assim, ó. Rafa, ela gosta daqui, mas esse é o piolho. Rafa, brincadeira, esse é o piolho. Então, esse é o que eu tenho mais gostado. Carregador, tá aí? Seu carregador. Seu carregador.